Vamos agora a parte da luta de boxe. Comitado de atletas de 15 anos de idade, representando a cidade de Belo Horizonte em academia Joker Team. Senhoras e senhores, recebam Lincoln! Coral! 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 E o seu adversário, o atleta de dizeminha, vai de 3,5 segundos. E o seu adversário, o atleta de dizeminha, vai de 3,5 segundos. E o seu adversário, o atleta de dizeminha, vai de 3,5 segundos. E o seu adversário, o atleta de dizeminha, vai de 3,5 segundos. E o seu adversário, o atleta de dizeminha. 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 Cais, voce... Tiveiro áudio... Regma! 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 Não, deixa eu riqueiro... E aí E aí Boa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?